Fala aí, tá querendo uma faca no seu inventário? Se sua resposta foi sim, está rolando um sorteio dessa GUT Águas Claras para você, em parceria com o Sessogonet. Para participar é bem simples e fácil, basta entrar no Sessogonet e em recarga de saldo, utilizar meu código novo ARTES3 e além de você receber seus 25% de bônus, com o meu código você vai poder participar dos sorteios todos os meses. Após feito isso, é só entrar no link da descrição do formulário e seguir os 4 passos lá. Boa sorte, camarada! Play Store. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora playstore.com Vamos começar então. Já está rolando os drops para a galerinha da transmissão. Vocês todos, meus queridos, sejam muitíssimo bem-vindos. E o Niton também seja bem-vindo. E o Unk também seja bem-vindo. É isso, está começando 4 contra 4. Já vem passagem, o Kai consegue encaixar um disparo. O Lalalalalala fez a troca ali por cima. Garantindo a eliminação, o Lato, o Destiny leva já dois jogadores. E vai ficar tudo nas mãos do Capitão Wood, bidão. Gostei do Lato, né? A gente tem que combinar de narrar sempre. Lalalalalala, né? Enquanto o Nidio é que narra ele. Sozinho o Wood, por sua vez, vem chegando agora. Já encontrando uma bala, lalalalalala. Vem se aproximando agora em direção ao Bambu Side. Tem esperanças, destino de um lado na cana do outro. E o Wood, sem defuso por enquanto, vai procurando agora o adversário. Chegou, buscou o kit lá do fundo. Vai se aproximar, tem smoke também. E deixaram para trás. Vem para o click, mas já foi visto. Deixa ele conseguir dar os primeiros disparos. Mas quem garante o abate foi o Nakano lá de trás. Oh, não. Ninja, defuso e na trem, não. A gente só tem a presença do FNX, mas tem também o Nakano, que é um Capitão lendário aqui. A criança, né? O moleque bom de bola. Bom de pala. O lalalalalala, além do Nitton e o Dash, né? A Dash é a revelação de todos os anos. Vamos ver aqui. Pode aprontar a equipe da Red Canals. Começa com o jogador a menos aqui, com a morte precoce do Dash. É isso. E olha o Kurgan, levando aí o segundo jogador. Porém, Nitton e o Nak trazem duas de volta. Teve pedrada do Unk para cima do Nakano. E agora, FNX e Nitton... Ex-Nittonzinho, né? Atual Nitton, agora... Não, é ponto e vírgula V. Verdade. Nitton, ponto e vírgula V. E será que hoje tem clunt do lalalalalala? Tá maravilhoso isso aqui, né? Dá pra botar uma emoção, hein? Olha a chegada do Woody aqui pelo bombe antigo. O Nitton marcando próximo ao vazio. Ah, não. Não, por favor. Latou o primeiro, sem defuso de kit. O VNF tem informação, pegou ele voltando pro bom site. E agora fica um pouco mais simples o FNX, que já se movimenta muito bem. O Unk vai partindo pra cima dele. O tempo já tá escasso o suficiente pra garantir o round. E esse bala lá vai conseguir buscar abate. Ela surpreendeu passagem. Ela conseguiu entrar na hora que já tá segurando granadas. Agora o Kaique também segurando aqui em posição. Vai surpreender, mas o TX é muito bom. Já derruba ele na queda. Kaique também o Woody depois. E olha o FNX marcando as costas. Mas ele não consegue o impacto necessário. Vem a subida do Kurgan aqui pelo bombeiro. Vai ficar uma situação de 3 contra 3. E o retake tá vindo basicamente inteiro ali por cima. O Nitton ligado. Pega dois jogadores. Vai buscar o terceiro. Não consegue um. Que agora o Clutch se apresenta pra ele. Ele ri na cara do Clutch. Vai ter ali um jogador que pode aparecer em sua tela. Mas ele muda a mira. Ainda assim consegue levar o Nitton. Vai buscar o disparo. O Woody consegue aqui. O pra cima do Nakana instantaneamente trocado. E a C4 vai ser colocada no chão pelo Destiny. O Nibidão. Mas o retake vindo pelas costas forte. Mas o efeito não deixa a galera vindo pelo paredão. Mas o leãozinho foi muito forte. É FNX. Com certeza, cara. Um monstro estagado no servidor. E também fora dele. O modelo do Clutch. Lembra muito o Chris Hanworth, né? O ator aí do resgate. Em questão de bíceps, né? Aí pode ser. Aí não sei. E olha o Chris. Derruba a C4 do Colos. Mundo CTs ali agora. O Unk vai pro Nino Marotá também. Enquanto isso, o Nitton já faz abaixo do Kai. Olha onde foi parar o Unk. Fez o abaixo definitivo de lado. E fica no meio de linhas inimigas agora o jogador. Mas o Nitton já tá de olho. É. Ele acabou conseguindo trocar a posição e surpreender. Vai ficar o Nitton aí com a possibilidade, né? Com a C4 já recuperada. O Kurgan vai sofrendo muito dano. O Unk também já tá bem miado. Mas a cobertura. E agora tudo nas mãos dele. Lá, 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 lá. Contra dois jogadores. Mas os dois estão bem miados. Ele vai ganhando espaço aqui pelo bombe antigo. São 50 segundos pra jogar o lá, 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 lá. Ele vai ser pego de costas. Meu Deus! Que puxada de outro planeta. Só que o Kurgan... O Nexo joga realmente do lado. E olha aí o Leozinho. Duas kills se apresentam pra ele no bombeiro. E ele consegue faturar as duas. Cara, foi estranho. Porque parece que o Deixir tinha descido do bombeiro. Quase tudo. Fez uma flash e aí depois tenta descer de novo, né? Se ele tivesse só ficado lá embaixo sem ter feito a flash, ele já teria domínio do bombeiro. É verdade. Realmente tá acontecendo bastante, jogadores descendo um pouquinho do bombeiro, jogaram molotov e tudo mais. Mas flash não é o mesmo efeito, pessoal. Agora o Nexo encurtando distância, levando dois jogadores e o Corino. Sensacional o trabalho do Nexo. Belo trabalho do Nexo. O Nexo. Ele consegue ali... É que é seu. Já é mais doido. E a C4 é plantada. O Lato vai deixar ali uma smoke pela ligação. Vem o Woody. Se movimentando, tentando surpreender pelas costas. Belo timing do Lato. O Woody acho que viu agora, hein? Eu acho que o Woody viu agora, mas ele pode ser surpreendido pelo jogador no all-off. Movimentação do Woody. Vai precisar agressivar. Vamos ver se o jogador tá marcando. Ele abre e consegue a kill. Se apresenta agora mais uma situação 1x2 pro Lato jogar. Digo, pedrada dele. E a C4 completamente vantajosa. Vai pular, vai pegar informação. Não deixou de mentir. Não deixou de mentir. Não deixou de mentir. Aí é um mentiroso máximo. E o Dash consegue mais um. Mas agora vem pra cima do Lato. O Nexo tem o Woody. Foi muita vontade aqui de finalizar o jogador. Que é uma cidadão mal. E deixa agora um 2 contra 1. Sozinho o Kai. Contra Dashney e Lato. Mas não tem informação. Mas tem um granada perfeito no Kai. Vamos ver se ele consegue aprontar. Principalmente pelo fato de que a C4 ainda não foi plantada. E ele tinha informação que havia um jogador ali pelo céu, né? Então, esse plant do Lato aqui, ó. Vamos ver. Não encontrou, mas o Kai ganha espaço. Ele acha o Dashney. Leva a primeira eliminação. Mas o tempo foi suficiente pra que o Lato recuasse aqui pro fundo. Pela informação, pela posição da C4, o Kai deve ter alguma suspeita. Ou de que o jogador deu a volta ali pelo bombe. Ou de que realmente ele tá pelo fundo. Mas ainda se abrem outras possibilidades. E o Lato acaba revelando o seu posicionamento. Esse pré-fire do Lato. Nossa, esse aí seguiu mais pace da banda. Olha aí. E lá vem o pistol na tela, bidão. Agora a Red vai se defendendo. Começa se defendendo. Muito bem. Obrigado. Com o Glorioso FNX já garantindo uma eliminação. Seu garante mesmo abate. Olha o mais um gol agora no custo do Woody. O Dashney está de volta indo pelo bombeiro. Mas a troca é imediata. A FNX novamente aparece muito bem. 3x2 agora. Woody espera aqui no sanduíche. Smoke nasceu com a atos do Nakano. Woody vai se movimentando agora. Woody consegue levar o Lato. Enquanto o Dark tem Smoke. Nova Lato. É só impedido. Leãozinho é o melhor. Enquanto a FNX de novo. Sem ter filho de Kitsch por enquanto. Encontrou no meio da fumaça agora. A FNX volta para Smoke e clica. Vai para o desarme. Leãozinho. Leãozinho. O pé. O Félix conseguiu virar e matar ele. É inacreditável. O Dicolinos. A Super Atletizar. Mata e o Volta da Red Keren. O Ative 2 no campeonato também. No dia de hoje eu acho. No dia de hoje. Deixa eu atualizar aqui. Enquanto o Gurg atualiza ali. Lato 2. FNX 3. Eu acho que esses 6 eu acho que era do campeonato inteiro. Sem contar esse jogo de atual. O jogo de hoje. Então deve ir para 8 Clutes o Lato no campeonato. Atualizando aí. Valeu. Atualizando. Enquanto o Dash ele pega o primeiro. O Kurg entrasse de volta rapidamente. Aí levando o Niton. Deixando um 3x3 aqui perigoso. Vem o Kurgan. Pela Liga Terra. É uma situação 3x3. Como bem mencionou. Nosso querido Bernardo Bindamoura. E aí. Com duas galhos e uma ump ali. Enquanto melhor armada. Mas olha o avanço. Do Nakano. Como consegue jogar de galho né. E matar ainda. Incrível. Destiny e Nakano. É uma arte. Cara. É uma arte. Eu definitivamente não sou um artista. Os artistas somos nós. Olha aí ó. Aí não conseguiu. Dessa vez o Kai leva a melhor. Acaba saindo aí. Lesionado desta parada de sucesso. Enquanto vem o Lato. Com a sua ump. A C4 vai sendo colocada. A cobertura do Leozinho ali em direção ao bombeiro. Pega as duas informações. O Lato. Causa o estrago para cima do Leozinho. E o Destiny. Pancada na cara do Leozinho. É ponto da Red Kenned's Vidão. E encaixa o seu décimo segundo. É. Eu não sei se a gente pode considerar isso aqui como um clutch né. Porque round agora. Veja o Zinho por cima. O Nitton já pesca o primeiro na distância. É um pique. Uma jogada bem recuada por parte da Red Kenned's. Permitindo uma passagem. Possível plant da C4. Mas o Venns não se deixar ele dar. E ser muito difícil do trabalho dele com o Nak. E a casa já caiu. Mas o plant acontece. Largado. A história era essa. De jogar recuado na B. Para permitir o plant. Mas para não entregar o round. E quase que o destino. Permite no I4. Ficar na mão do Wood. Tranquilamente. Esse é o sprayzinho. O tradicional spray. 30 balas. Uma aqui. O nebidão. Sem ver a passagem do Destiny aqui. Ele foi visto. Para dentro do Bomb Site. Próximo ao 5. Já tem um que chega fazendo a eliminação. Pezinho agora ali na liga. Pode ter feito barulho né. Nessa descida. C4 de qualquer forma vai ser colocada no chão. Wood suspeito aqui. Com a presença do Beleza. O Nitton. Ele vem buscar jogo. O Nitton leva. Melhor na cano. Olha só. Bidão. Bidão. Nak consegue trazer uma de volta. Na USP ali. E aí o Lato aqui num pezinho. Com a C4 plantada. Da vantagem numérica. É da equipe da Red. Nitton. Ele vai buscar mais uma eliminação. O tempo vai ficando escasso. Mais a Red. De USP na mão. P2000 e tudo mais. Vence o round. Deve até pausar o jogo depois dessa. O que a equipe da Red vai fazer. Para tentar fechar esse mapa. No tempo regulamentar. O Destiny que veio. Dá um pick. É verdade. Só um forçadinho. Mas. Que é o. Ai ai. Pesca. Ali o primeiro Nitton. Abre o caminho. Eles quiseram fazer uma compra só. Nico. Em vez de fazer uma meia compra. Uma. Uma compra boa. Mas sem a WP. Para trabalhar. Talvez faltariam algumas bombas. Eles querem uma completa. E olha. Essa flash maravilhosa. Mas ninguém aproveitou ela. Para avançar. Só para realmente. Entregou a posição da equipe da Braavos. E o Lato vai cortando a distância. O pezinho aqui. Mas o FNX. É antigo. Está suspeito. Vai aparecer. O Caio. O FNX leva a melhor. Ele já cava o dedo. Causa o colateral. Ali para cima do Kurga. Vem a movimentação. Leozinho flagrado. Não descerás bombeiro não. É. FNX avança. Pega o dele. Ele vai ficar tudo para o FNX. E ele resolve a parada pelo fundo. E aí Ainda não descerás. Ainda não descerás. Ainda não descerás. É uma boa. Ainda não descerás. Obrigado.